Tchau, Maria Macho, futebol não é pra menina, mulher tem que ficar em casa. E, tipo, isso é muito ruim, porque você escuta isso diariamente e você desanima muito de vir treinar. Quando eu entrava em campo sempre falava, ah, uma menina, mas eu nem ligava porque falava, porque senão a gente não jogava. A gente ficou 38 anos parado o futebol feminino, não sei se você sabe, mas a gente perdeu 38 anos porque foi proibido no Brasil. Então, acho que a gente perdeu esse tempo, por isso que hoje não é tão reconhecido. Música Música Eu comecei a jogar bola com 5 anos de idade na rua da minha casa com meus irmãos. Aí eu jogava com eles tanto no campinho de areia, tanto na rua mesmo. Aí eu comecei a jogar, jogar, aí eu comecei a gostar, sabe, tipo, eu vi que era legal. Minha mãe cuidava de um menino, meu vizinho, e ele fazia, ele treinava numa escolinha chamada Bola na Rede. Aí, por eu ter esse interesse, ela falou assim, ah, eu vejo que você joga bem, você joga com meu filho aqui. Eu, em vez de eu pagar pra sua mãe todo o dinheiro, eu pego, pago a escolinha pra você, pago o seu uniforme, da chuteira pra você. Aí eu comecei lá com o treinador de cão e eu comecei a fazer várias aulas com eles, aí foi onde eu comecei a melhorar. Eu sempre joguei no meio de garotos e tals, sempre gostei do futebol e comecei nos meus 6, 7 anos mais ou menos, mas sempre joguei com garotos. Ah, pra mim antes era normal, até me destacava mais que meninos e sempre achei normal, só que aí com o que a passar do tempo falava, não, você tem que começar a jogar com menina, que não pode mais jogar, porque menina não dá certo com menino, você tá até se destacando mais que alguns meninos e isso não tá sendo legal pro time. Aí eles me indicaram pro... eu tinha já as meninas que jogavam comigo, que era a Estela, a Marília jogava no SESI também, aí foi a época que foi pro Billy, aí você jogava só as meninas, aí acabou o Billy e veio pra FIB. Ah, é difícil falar pra você, as oportunidades mesmo começaram a aparecer pra mim quando eu vim pra cá, pro projeto social aqui da FIB. Quando eu tava pra lá, era muito difícil porque por essa escolinha aí a gente pagava pra treinar, então eu ia fazer um teste no Corinthians, eu tive que pagar um valor, aí eles falaram, não, é só esse valor, aí eu chegava lá e tinha que pagar o uniforme, aí minha mãe falava, não vai dar pra você ir. Aí, tipo, por um tempo minha mãe foi meio que acabando com a minha esperança de um dia conseguir alguma coisa. Aí ela falava, não, não dá, a gente não tem dinheiro e, tipo, é muito caro. Então as oportunidades são muito difíceis e quando vem pra gente é muito dinheiro que você tem que investir. Hoje mesmo com o Noroeste a gente ainda corre, né, atrás de alguns patrocínios, pra que a gente faça uma competição legal, que conseguimos enfrentar as equipes também que já estão com o trabalho um pouco mais a tempo, equipes de camisa com um pouco mais de qualidade. Então tudo depende de investimento. Pode ser um pouco machista, falar, não vai pra frente, porque eu posso dar dinheiro pro vôlei, que o vôlei sim vai me mostrar estado. Por que eu vou mandar pra vocês que talvez você não passe nem da primeira fase? Entendeu? O apoio tem que vir bem antes do que você só apoiar quando o time tá prontinho, certinho. Quando eu cheguei aqui no TES eu escutei uma das meninas falando que era difícil de vir porque os pais não queriam deixar. Família incentivando é bem melhor pra gente, pra gente não desistir, pois é um incentivo que tem. Tem bastante família que não apoia. Eu sonho em entrar em algum time grande, muitas vezes até ir na seleção, mas não muito, mas pelo menos entrar em algum time grande e dar um futuro também pra minha família, pros meus irmãos. Meu sonho é poder se tornar uma jogadora de futebol profissional e conseguir dar uma estrutura pra minha família. Foi algo que eu aprendi com o meu irmão. Ele falou, se você tem um sonho, você não deixa as pessoas falarem e acabar com o seu sonho. Ele fazia um curso antigamente e minha mãe falou, ah, você não vai conseguir, a gente não tem dinheiro pra bancar esse curso. E ele sempre falou pra minha mãe, eu vou provar pra você que você tá errada. E minha mãe falando que, ah, não dá pra você conseguir, ou minha mãe falava, isso daí não é pra você. Eu, tipo, chorando, mas eu ficava quieta, sempre fiquei quieta. A hora que ela parava, eu falava assim, um dia eu vou provar pra você que você tá errada. Então, tipo, toda vez que eu falava, ah, tô cansada de ir no treino, na minha cabeça vem, um dia eu falei pra ela que eu vou conseguir, eu vou provar que ela tá errada.